Com júbilo vivei a vossa vida, com júbilo servi ao Criador. De noite saberes que a guarida, de dia cantaremos sem temor. Cantar, ser fiel, dizer ao Senhor que Ele é bom, ser fiel, cantar, louvar de geração e geração. Com júbilo atendem aos desvalidos, aliviando assim a sua dor. Diz-lhe que Jesus é bem-vindo, diz-lhe que o Senhor ressuscitou, cantar, ser fiel, dizer ao Senhor que Ele é bom, ser fiel, cantar, louvar de geração e geração. Com júbilo fala do Evangelho, com júbilo dizem que há perdão, pecado culpa tudo que há de velho, ficaram lá na cruz ressurreição. Cantar, ser fiel, cantar, louvar de geração e geração.